Ela usava um babulê para fazer suas cenas, já trabalhou nas maiores empresas de conteúdo adulto, tem dois filhos, ufa! Hoje iremos conhecer a história de Remy Lycroyd. Fala galera! Hoje estou aqui galera para mais um vídeo e vamos trazer aqui mais uma história, uma origem de como começou tudo. De uma atriz de conteúdo adulto galera. E hoje quem foi a escolhida foi Remy Lycroyd, a atriz de conteúdo adulto que está estourando aí galera. É a garotinha do bambulê, para quem assistiu os vídeos dela, ela faz o uso com o bambulê. Começou a fazer mais sucesso porque ela usava o bambulê em seus vídeos. Como é que ela usava o bambulê? Fazendo as cenas com o bambulê. Então hoje vamos trazer um pouquinho da história dela aí. Então deixa o like, se inscreve no canal e ative o sino. Nós sabemos que vocês curtem demais esse conteúdo. Os nossos maus vídeos. O maior quadro já robô do Minzoal. É a explosão de visualização. Remy Lycroft nasceu em 26 de junho de 1988. Ela é uma atriz de filmes pornográfico né galera. E ela ganhou vários prêmios incluindo o prêmio de 2013 e de melhor estrela de 2014. Pois é galera. Ou seja, é um fenômeno aí galera. Da atriz. E logo ela ficou notória com esses vídeos quando ela entrou na empresa. Principalmente ali porque ela surpreendeu todo mundo com uma inovação ali né. Legal. É no mundo do pornô ali ela começou ali com um novo objeto ali que não era usado né. É um bambulê. É um bambulê né. É incrível. Antes de entrar na indústria, a Lacroix ela é a indústria de entretenimento adulto né. Ela é uma dançarina especializada em vários tipos de festivais de música né. Num banimento também né. Ela é especializada né. Suas apresentação incluía dança de fogo, a ser da era e também o bambulê né. Olha, o bambulê foi daí né. Aquela era da dança profissão que envolvia isso né. O incrível é que das maiores atrizes são dançarinas né. Vem do balé, umas vem dança não sei de que. Dança de outras coisas. Ou é dançarina ou é garçonete alguma coisa assim né. É garçonete também né. É entre essas duas faixas aí. Pois é né. Ela entrou na indústria em 2011 né. Ela fez uma cena para gangbang né. Para kink né. 2011, vamos ver aqui. 12, 20, 23 anos ela entrou. Pois é, ou seja né jovem. Ela entrou ali com 23 anos na indústria né. E começou a trabalhar ali né. Na indústria de entretenimento adulto. E para quem sabe gangbang né. Não é só com parceiro né. É com vários parceiros né. Exatamente. Que é uma gang né. De bangs né. Ou seja. Nossa galera. Uau. Tipo 10 era. Tipo aquele menino. É aí. Uma branquela e quatro negão. É. Tá com menos onda que ele teve né. É galera né. E essa cena que ela fez né. Ela virou documentário né. Pelo James Franco né. Ele fez um documentário sobre essa cena que ela fez né. Pois é. Ela tá bem só. No começo ali. Quando ela entrou na indústria né. Ela só trabalhou por seis meses né. E ela disse que saiu. Porque tava muito esgotada. Olha cara. Acho que tá bem né. É demais né. Imagina aí né. Imagina aí né. Imagina aí né. A mesma que ela ia esgotada né. Não sei dizer né. Acaba com o pessoal. Mas ela continuava aí com seus compromissos anteriores né. Trabalhando pro departamento de talento da Kiki né galera. E ela também promoveu depois galera né. De um certo tempo promoveu alguns trabalhos inéditos né. De filmes inéditos né. Dela né. Mas depois de um certo período ela voltou a gravar. Em novembro de 2012 ela voltou a atuar né galera. Talvez né. Talvez né. Ela voltou né. Assim mais madura né. Talvez ela era muito mais nova ali né. E ela foi sem experiência né. Talvez ela ganhou mais experiência né. E voltou a trabalhar né. Com a Kiki né. Ela já tava né. Ela já tava né. Só que ela tava no departamento de talento. Você procurando as três atores né. Em 2013 a Leigh Weakley né. Classificou seu décimo lugar em sua lista de dez estrelas né. De filmes adultos. Que poderia ser a próxima Jaina Jameson né. A Jaina Jameson pra quem não conhece é a rainha do conteúdo né. Do conteúdo adulto né. Ela é a rainha né. Ou seja né. Classificou a Raimi. Uma das dez candidatas a Raimi tava no meio. É galera. E ali né. A LaCroix né. Galera. Em 2014 assinou um contrato com uma nova. É. Empresa ali galera. De conteúdo adulto né. Que era a H&M Product Owner galera. Mas não durou muito né galera. Com os outros contratos também não durou muito né. Mas a H&M também durou mais pouca gente. Só três meses depois. E ela já tem encerrado o contrato. É. Que era assim né. Uma coisa ruim né. Porque o povo tá querendo eloar né. Parece que fazia mais cenas né. Só que. Só três meses só né macho. Mas talvez não gostou do ambiente ali. Talvez de trabalho não seja. É. Em 2016. LaCroix foi jurado no reality show. Baseado na Hebe T-Sex Factor né. Que é uma versão pornográfica do T-Ex Factor né. Pois é galera. Aí né. Ela era jurada neste reality show né. Esse aí foi um pouco né. Da atriz né galera. Ray LaCroix né galera. E. O que acontece galera. Ela atualmente não tá tão popular como. É. Antigamente né. Ela era de 2016, 2014 né. Principalmente em 2014, 2013 né. Que ela tava bombando meio. Bombando. Estourou na mídia. É. E agora né. Ela não tá tão popular. Mas ainda eu acho que ela tá produzindo vídeo. Não sei se ela já se aposentou ou não né. Mas tá bem galera. Ela tá num top mundial. Tá no 43 ainda. Mesmo não tão tão popular ainda. Mas tá no top 43 ainda. Uma coisa muito grande ainda né. É. Para tantas atrizes e pornôs que existem né. É. Milhões aí. É mundialmente né galera. E nos Estados Unidos ela tá no top 115 galera. Ou seja. Tá muito abaixo mesmo né. Muito abaixo. No próprio país né. Em 13 anos anos nos Estados Unidos só gosta das mulatas. Não. Vamos lá. Vai lá de fora. A mais famosa nos Estados Unidos não. A mulata não. Pode ir ver lá. E isso aí né galera. Falando um pouco aí da origem né. De Ray LaCroix galera né. Uma atriz pornô aí que fez sucesso por causa do bambulejo né. Já uns bambulezão aí né galera. Quem quiser assistir vai lá no Brazys né. No Pony Hub. 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 Obrigado.